Já na primeira noite dos desfiles, a ação de vândalos deixou quatro ônibus danificados. Nem mesmo a campanha lançada neste fim de semana para combater o vandalismo no transporte público foi capaz de coibir a ação. Os quatro veículos depredados operam na região do Ouro Verde. O ataque deixou vidros e janelas de emergência quebradas e os açapões do teto foram danificados. Até mesmo a câmera de segurança de um dos ônibus foi arrancada. Um prejuízo estimado em 5 mil reais. 14 veículos foram disponibilizados para atender a população durante os dois dias de desfile. Com o vandalismo desta madrugada, dois ônibus danificados não vão circular na noite de hoje. Esse tipo de ato que é cometido pelos vândalos acaba influenciando diretamente no dia a dia da comunidade. Porque às vezes familiares, amigos deixam de ter transporte ou até acabam pagando uma tarifa mais cara devido a esses atos cometidos por esses criminosos. Apesar dos prejuízos, a Transurc registrou uma queda no número de ônibus depredados nos últimos três anos durante os carnavais. Antes da campanha nós tínhamos em média 50, 60 veículos depredados no carnaval. No carnaval do ano passado nós tivemos 11 e neste carnaval, por enquanto, 4 veículos. A gente espera que até amanhã o saldo seja inferior ao do ano passado. A gente espera que até amanhã o saldo seja inferior ao do ano passado.